Oi Brasil, eu sou Claudemir Quick News e aqui o beijo do quiabo tem sabor da berinjela. Gente, o bicho pegou. O último debate, que era para ser um debate de projetos, um debate de qualidade, foi um dos piores debates ao vivo na Rede Globo Televisão e foi aí um ringue de MMA. Bom, seguinte, nós vamos falar da candidata Soraya que enfrentou realmente o padre Kelmo. Vocês já acompanharam, né? Mas o que, o lance é o seguinte, o que eu vim falar para vocês é o seguinte, como pode um candidato, caiu, veio de paraquedas esse padre, o que acontece? Para você que está vendo este vídeo, agora, daqui a pouquinho eu vou mostrar os vídeos para vocês. Atenção, gente, você, meu amigo, minha amiga de todo o Brasil, tá bom? Que está vendo este vídeo agora, eu vou falar para vocês. Existem padres e existem pessoas que dizem ser padres e que não são. Segundo, atenção Brasil, de acordo com uma nota publicada no último dia 14 de setembro, atenção Brasil, isso aqui é verídico, tá? É fato real, aqui a gente não inventa notícia. De acordo com a nota publicada no último dia 14 de setembro, Kelmo Luiz da Silva Souza, que se autodomina, quando é autodomina, é nós que colocamos uma nomenclatura na gente mesmo. Se eu quiser sair na rua e falar, eu sou um doutor, vocês me chamam a partir de agora de doutor Claudemir Quick News. Eu que estou fazendo isso. Não alguém que, evidentemente, impôs em mim esta nomenclatura. Então eu posso fazer isso, não é certo. Então, de acordo com essa nota, eu volto a repetir, Kelmo Luiz da Silva Souza, que se autodomina padre, atenção Brasil, não é membro da igreja ortodoxa. Isso está escrito aqui. O texto é assinado por Dom Tito Paulo, a ser bispo, é a ser bispo da igreja síria ortodoxa de Antioquia do Brasil. Então, presta atenção, gente. O caso é sério, é muito sério. E aí, aproveitando da oportunidade, a candidata, Soraya, peitou o padre e olha o que deu. Agora é o seguinte, vamos falar da candidata? Quando você vai para um debate, no mínimo, isso no mínimo, você tem que saber, é obrigação sua, saber os nomes dos seus adversários. Ela esqueceu o nome do padre, inverteu tudo e acabou chamando o candidato padre. Uma decepção. E candidata à presidência da república. Bora para o vídeo, Brasil. Aqui o beijo do quiabo tem sabor da berinjela. Acompanhe aí. Pergunta, qual o nome do candidato à presidência pelo PTB? É padre Kelson? É padre Kelvin? É candidato padre? Padre Kelman? O senhor não tem medo de pensar, não? Bem se vê que depois do auxílio emergencial, o senhor arrumou realmente um novo emprego de cabo eleitoral do candidato Jair Bolsonaro, que por sua vez é o candidato, é o cabo eleitoral do candidato Lula. Porque quem está colocando Lula na primeira fila, na liderança, é inegável que é o candidato Jair Bolsonaro. Mas não é isso que eu vim dizer, eu vim falar o seguinte, nós temos hoje quase 700 mil mortes por Covid, 130 milhões de órfãos. Eu pergunto para o senhor, o que o senhor diria para consolar essas famílias, esses órfãos que estão até agora esperando uma ajuda do governo, que estão até agora sofrendo e cada muitos irmãos separados, porque cada parente tem que ficar com um ou outro. O senhor não tem medo de ir para o inferno, não? Olha, vocês falam tanto de Covid, Covid, Covid. Só se morre de Covid nesse país? Só se morre de Covid no mundo? São falácias e falácias e falácias. É só o que vocês sabem fazer. Medo de ir para o inferno eu não tenho, porque todos os dias eu morro um pouquinho de mim mesmo para viver o evangelho, coisa que a senhora não sabe o que é. Se a senhora soubesse o que é, a senhora não estava desrespeitando um padre. A senhora me respeita. Mandando o padre para o inferno. A senhora não me respeita. A senhora deveria me respeitar. A senhora não sabe o que significa um sacerdote. A senhora não sabe o que significa o sacerdócio. A senhora não sabe o que significa o cristianismo. Se a senhora soubesse, a senhora não se dirigia para um padre dessa forma. Um padre que respeita o cidadão. Um padre que está num país de 84% de cristãos sendo desrespeitado desta forma, sendo mandado para o inferno por uma mulher.